Primeira vez que faço pipoca, daí coloquei o ovo, eles abandonaram a pipoca e estão devorando o ovo. Acho que ovo e pipoca não combina, né? Mas e aí, o que vocês acham? Já fizeram pipoca para as colopsitas de vocês? Comenta aí. Fred Lola Aqui é a Cristal e o Nino Estou tentando formar esse casal A Cristal é a Alvino Um pouco nervosinha Um pouco arística Mais um amor Aqui temos o Toco A Loura E o Trovão E o Trovão E o Trovão E o Trovão E o Trovão